Ei, bicho pão Bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ei, bicho pão Bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Duas mulheres é pouca Trouxe é muito mais Seja hora ou lorena Pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera Uma também não é pouco Uma mulher carinhosa Deixa qualquer homem louco Ei, bicho pão Bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ei, bicho pão Bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O homem tem que ser forte Valente e destemido Tem que enfrentar a morte Cara a cara se é preciso Se o negócio é com mulher Seja a hora que for Tem que tratá-la com jeito Puxa o palicionador Puxa o palicionador E cada dia que passa Amor vem a ter um fim Pode me bater Pode me pisar Pode me xingar Pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho Vem a tijera Pode fazer tudo Que eu não pisar Como a senhora Vai se mandar A empregada Embora Eu vou com ela A empregada Boa de serviço Essa é a senhora Essa é a senhora Boa